Era uma vez uma princesa que vivia no quarto mais alto da torre mais alta de um castelo. Essa princesa foi salva por um ogro que vivia no pântano, eles se apaixonaram, se casaram e foram felizes para sempre. Essa é uma cerimônia, como eu disse, que preparei com muito carinho, pensei no que fazer, e por isso colocamos aqui na mesa agora os ingredientes de uma cerveja. É preciso ter uma receita, os melhores ingredientes, conhecimento, tempo, enfim, uma série de elementos para torná-lo uma cerveja de paladar agradável. O casamento também é assim, não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita mágica. É preciso juntar os melhores ingredientes, amor, respeito, tolerância e muitos outros. Assim como o mestre cervejeiro elabora receitas mais refinadas e apuradas a cada dia, no casamento, marido e mulher devem sempre buscar aperfeiçoar a sua receita, para que o casamento também seja agradável. Agora então, todos com os copos nas mãos, Viva os Noivos!